Deu este torticêndio aqui, cara! O importante é que ele parou, beleza. Tá parado aqui agora. A gente vai... Hum, droga, perdi a... Não cai! Droga, o bicho tá sangrando de novo! Porcaria! E aí, galera, tudo certo? É o seguinte, a gente tá de volta aqui com o Surgeon Simulator. A pedido de vocês, a gente vai jogar a fase da ambulância hoje. Eu nem sei se é mais de uma, mas a gente vai clicar aqui e a gente vai passar pra ambulância. São todas de novo dentro da ambulância. Isso daqui vai dar um trabalho. O Bob é o nome do paciente, eu nunca reconheci ele aqui. Agora a gente vai operar o coração do Bob numa ambulância pro seu entretenimento e pro meu sofrimento. É assim que as coisas funcionam aqui. É a mesma cirurgia, só que agora a gente tá em movimento, olha que coisa legal. Então vamos tirar esse treco aqui de cima do Bob. Vamos colocar ali pro canto da... pro canto do negócio. E vamos começar a cortar o Bob. Pera aí, eu tenho que pegar aquele negocinho ali, ó. Pera aí, como é que eu consigo pegar aquilo? Ah, pera aí, desce, desce, desce. Peguei. Ah, quase, quase. Eu tenho que conseguir pegar a serrinha, tá, gente? Serra, não se mexe a serra. Vamos lá. Cara, controlar a mão disso daqui é muito complicado, véi. Beleza. Tô com a serra, tô com a serra. Agora a gente vai começar a cortar o pobre do Bob. Vamos lá, Bob. Não, não sangra a mão. E o coração já abriu ali, cara. Putz, grila. Beleza. A gente tá aqui. Agora a gente vem... Ah, droga. Eu tenho que tomar cuidado com os... Tudo voou. Eu tenho que tomar cuidado com o sangue dele ali. O sangue não pode cair muito. Ai, ai, ai. Eu acertei o pulmão dele agora. Vamos lá. Caramba, cara. Quebra o osso. Beleza, quebramos mais um osso. Agora falta só o resto da costela dele. Eu chamei isso de vários nomes errados da última vez. Isso daqui são as costelas. Não é a coluna. Não é... Sei lá qual é o outro nome. Tá sangrando? Não, para de sangrar, Bob. Para de sangrar, Bob. Vamos lá, Bob. Fica comigo aqui, Bob. Ai, caramba. Agora ele tá sangrando. Ô, caramba. Fica aí. Cadê a... Cadê a... Ô, caramba. Eu não vou conseguir pegar isso nunca. Pera aí. Eu tenho que pegar isso daqui para parar o sangue dele. Pegou. Peguei, peguei, peguei. Droga, tem... Tem o Chitor de Sand aqui, cara. O importante é que ele parou. Beleza. Tá parado aqui agora. A gente vai... Hum, droga. Perdi a... Não cai. Droga, o bicho tá sangrando de novo. Porcaria. Eu tenho que pegar isso daqui. Para de sangrar, Bob. E eu não consigo... Ai. Droga, eu me... Eu me acertei. Eu me acertei com a injeção, cara. Agora vai ficar tudo... Sonhos psicodélicos aqui para vocês, ó. Ô, droga. Pega. Pega esse treco. Peguei. Pegamos, pegamos, pegamos. Vai, Bob. Para de sangrar, Bob. Beleza. O Bob parou de sangrar. Eu tô loucaço ainda. Como é que eu deixo de ficar loucaço? Eu tô... Nó, cara. É uma operação de coração psicodélico. O coração tá aqui, quicando, cara. Eu espero que ele não vá a lugar nenhum. Cadê minha serrinha? Minha serrinha tá ali. Vamos pegar essa serra agora, cara. Agora tudo... Não, cara. Tá todo mundo louco, cara. Tá todo... Vamos lá. Não, não sangra não, Bob. Ô, Bob. Eu não vou ficar parando seu sangramento mais não, cara. Ei, caramba. Beleza, beleza. Tamo bem. Agora só falta tirar o resto daqui. Quebra o osso. Beleza. Quebrou. O Bob tá perdendo muito sangue, Bob. Não morre não, Bob. Não morre não, Bob. Não morre. Droga, Bob. Fica vivo. Caramba. Pera aí. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Calma. Eu vou quebrar esse osso aqui também. Bob, fica comigo, Bob. Ai, 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 ai. Caramba. Tá, agora ele tá perdendo muito sangue. Eu tenho que parar isso. Nó, véi. Fica ali no... Cadê... Cadê a... Cadê a injeção? Cadê a inje... Eu não tô vendo nada, cara. Droga, cara. Ele vai... Eu vou... Eu vou acabar de fazer essa cirurgia rápida. Não, ele tá perdendo sangue muito rápido. Cadê a injeção, caramba? Droga, véia. Cadê a inje... Droga. 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 Pega esse treca aí. Beleza. Vamos tirar isso daqui dele. Não vai dar, cara. Eu vou matar o Bob. Eu vou matar o Bob porque eu tô louco de dorgas, cara. Beleza. Tiramos tudo que precisava. Não preciso mais disso. O negócio já voou pra lá. Agora a gente tira o pulmão dele. Beleza. Arrancamos o pulmão dele fora. O outro pulmão também. Quem precisa de respirar, não é mesmo? Ui, 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 ui. Beleza. Onde é que tá se... Eu tinha que parar o sangramento dele. Mano, não tem injeção aqui mais. Não tem. Não tem, tá? Não tem. Cadê a injeção? Cadê a injeção? Cadê o coração? Não, o coração tá ali ainda. Beleza. O que eu faço agora? Eu precisava de um bisturi. Aqui tem um bisturi. Eu vou continuar fazendo isso daqui, mas tenho certeza que não vai dar pra salvar o Bob, coitado. Ô, Bob. Coitado de você, Bob. Corta, corta isso aí, Bob. Ele vai perder sangue e eu vou matar o Bob, porque eu tô louco de droga. Ô, Bob. Não morre não, Bob. O que eu peguei dentro de você aqui? Droga. Cadê a injeção, cara? Eu tô vendo a costela dele. Não, cara. Eu tô vendo o coração novo. Pronto, a gente faz assim. A gente pega o coração novo. Não, nem dá pra pegar o coração novo. Ah, a gente pega o coração novo. Pega, pega esse coração, rapaz. Pega o coração. Pega o coração. E coloca dentro dele. Pronto. Tá co... Deu? Não, ele morreu. Eu matei o Bob, cara. Eu matei o Bob, cara. Triste, velho. O que a gente aprendeu no vídeo de hoje, crianças? Não usem drogas quando vocês forem fazer um transplante de coração numa ambulância correndo. Ou não tentem fazer um transplante de coração numa ambulância correndo. Só de começo. Aí tá voando um pedaço do corpo dele. O que que é isso? É o fígado dele. Coitado do Bob. Então é isso, galera. Vocês pediram. Tá aqui pra vocês a fase da ambulância. Não é ambulância, não. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de largar aí o seu joinha e o seu favorito pra ajudar na divulgação desse vídeo. Também não deixem de se inscrever se vocês não estão inscritos ainda. E curtem e compartilhem isso no Facebook se vocês tiverem medo por lá. Então é isso, galera. Até a próxima. O Bob... Cara, não dá pra passar de desculpa, tá? Eu não sou bom desse tanto com o jogo. Eu tinha que ter duas mãos. Uma pra segurar o negócio de parar um sangramento. Uma pra segurar o instrumento. Mas eu só tenho uma. Além de tudo, esse médico é maneta. Tristeza, Bob. Minuto de silêncio. Pro Bob. Minuto de silêncio. 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 Minuto de silêncio.